Como esquecer o beijo que você me deu Não sei se era pra esquecer ou lembrar Que ficou um pedaço de você em mim Hoje eu quero te ver pra me entregar Como eu quero de novo um beijo seu muito gostoso O jeito que você faz é carinhoso Por isso eu quero suas mãos em mim Como eu quero de novo um beijo seu muito gostoso Trazendo seu corpo só pra mim Mas como eu quero de novo um beijo seu muito gostoso Do jeito que você faz é carinhoso Por isso eu quero suas mãos em mim Como eu quero um cheiro de amor que vem chegando Trazendo seu corpo só pra mim O negócio diferente Você que tá em casa Afaixa o sofá Chama a família Que essa live é só modão É só modão Cheia de manias Toda dentosa Menina bonita Sabe que é gostosa Com esse seu jeito faz o que quer de mim Domina o meu coração Eu fico sem saber o que fazer Quero te deixar Você não quer Não quer Então me ajuda a segurar Essa barra Essa barra quer gostar de você Então me ajuda a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajuda a segurar Essa barra quer gostar de você Não me ajuda a segurar Não me ajuda a segurar Essa barra quer gostar de você Dona a estrela Diga-diga-diga-diga-diga Diga-diga-diga-diga-diga Diga-diga-diga-diga Erna fazenda Oh, repertório diferente Quem lembra dessa? Forrozinho das antigas, menino O nosso amor foi marcado por barreiras Enfrentamos mil fronteiras Em nome desse amor Lutamos juntos um pelo outro Eu de um lado e você do outro lado Quase que me perdi, quase que me enlouqueci Em nome desse amor Tempestades de mentiras Queriam ver as nossas brigas Mas nada adiantou A noite eu te olho ao meu lado Quando lembro do passado E tudo que a gente passou Abraço, vejo teu corpo suado E num sono tão profundo O que nem sonha que eu estou Lembrando de nós dois Lembrando desse amor Por você Faria tudo outra vez Lembrando de nós dois Lembrando desse amor Por você Faria tudo outra vez Oh, repertório diferente Circuito Brahma Live Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K.